O que é que você gosta do negão? Não gosta do negão. Olha aí. Você gosta do negão, gosta do negão. Você gosta do negão então? É, sabe? Aqui ó. O neguinho aqui ó. Tá bom. Você gosta? Tá bom. Você gosta do negão. Você gosta do negão. Então, aqui ó. O que é isso?